Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter de política do Jornal Diário da Região. Vou tirar aqui minha máscara para conversar um pouquinho melhor com vocês. Vou mostrar em seguida imagens feitas pelo repórter fotográfico do Diário, Johnny Torres, lá no grupo de vigilância epidemiológica aqui de Rio Preto, GVE, onde uma viatura da Secretaria de Saúde foi buscar 6,9 mil doses da vacina de Oxford, produzidas aí pelo laboratório AstraZeneca, tá certo? Essas vacinas aí, essa vacina será usada na imunização, principalmente aí de funcionários que estão atuando aí na linha de frente, os profissionais da saúde, tá certo? Veja como foi a saída feita ali do GVE com segurança reforçada, a guarda municipal aí fez a escolta da viatura da Secretaria de Saúde aqui de Rio Preto, que fez o deslocamento das doses aí da vacina aqui no município. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Vamos lá. Vamos lá.